Olá, monstros! Lúcio Valente de novo aqui com vocês, tudo bem? Olha só, na dica de hoje eu vou falar sobre análise do edital. Como é que você pode utilizar uma técnica muito interessante para que você saiba o que estudar mais ou menos no edital? Bom, o fato é que quanto mais você avançar no edital, melhor. Mas é muito comum as pessoas estudarem com base no edital, ponto a ponto. Não é a forma mais inteligente. A forma que eu considero mais estratégica é você fazer uma análise por cores. Você pode pegar uma primeira cor, por exemplo, e identificar aqueles pontos que você já estudou mais. Com uma segunda cor você pode identificar assuntos que você já estudou, mas que você precisa reestudar, porque faz muito tempo que você teve contato com aquele assunto. E você pode, então, deixar sem marcar, sem cor alguma, aqueles pontos em relação aos quais você nunca estudou. Aí você pode adotar uma abordagem, por exemplo, de começar estudando edital pelos pontos que você nunca estudou. Me parece muito mais inteligente e estratégico. Me parece muito mais inteligente e estratégico.